E é isso aí minha galera, passando aqui para dar um alô aí para quem curte o canal de pescas, é filho Carvalho Pesca Sub lá no Youtube galera, quem não é inscrito vai lá, se inscreve que Deus continue nos abençoando em mais um dia, né? Hoje tem mergulho hoje tem resenha, hoje tem pescaria, queria mandar um abraço aqui para o meu parceiro Alexandre, né? Alexandre aí, para quem não conhece trabalhou muito tempo comigo na Secretaria de Segurança Pública, um abraço Alexandre, é um parceiraço do canal, o cara assiste todos os vídeos aí, que é postado tanto no canal Youtube, como também postado lá no Instagram do Youtube, que é o mesmo nome, o Instagram é o mesmo nome Zé Filho Carvalho Pesca Sub, um abraço Alexandre, tamo junto e a pescaria de hoje é dedicada a você Alexandre, e outro parceiro lá de Rio Grande do Norte, que na pescaria eu vou citar o nome dele, um abraço, tamo junto, agradecendo sempre adeus por mais um dia, e hoje eu queria mandar um abraço, mandar um recado para essa pessoa humilde, simples e especial, que é o Ítalo, o Ítalo Vaquerim, lá de Esperantina, Ricardo, chamar de Ricardo não, chamar de Bob, Bob meu amigo de muitos anos parabéns pelo trabalho que você vem fazendo com a família do Ítalo, Ítalo Vaquerim parabéns meu irmão, um abraço, que Deus continue te abençoando que você consiga todas as vitórias possíveis nessa terra, nessa vida, para que você possa ter uma vida melhor, agradecer aí a todos os empresários que estão ajudando essa criança o meninozinho apenas de 6 anos, que está fazendo sucesso aí nas redes sociais puxando no R, tudo é no R, aquela raca, tudo é um raio, eu não vou ele é uma comédia, ele é uma figura, abraço o Ítalo, um abraço o Ricardo, um abraço a toda a família do Ítalo aí lá de Esperantina, um garotinho de 6 anos que tem um grande futuro pela frente, que as pessoas possam continuar ajudando cada vez mais aí através do seu Instagram, né, que se chama Ricardo Nordestino, Bob um abraço meu irmão, obrigado pelo que você está fazendo aí, por essa família, Ítalo Vaquerim pega o boi, pega a raca e cuidado que essa raca é braba e ela está parida, viu valeu Ricardo, valeu Ítalo, Ítalo, se inscreve no meu canal também, cara, se inscreve aí Zé Filho Carvalho do Pesca Sub, um abraço, tamo junto e o mergulho de hoje também é dedicado ao Jarbas Santos, lá de Rio Grande do Norte um cara fanático, fanático aí pelo canal também, ó, acompanha tudo que a gente posta o Jarbas Santos aí lá de Rio Grande do Norte, vem acompanhando, Jarbas obrigado meu parceiro, tamo junto, e esse mergulho de hoje vai ser dedicado ao Alexandre parceiraça aí, né, lá da Secretaria de Segurança Pública, quando trabalhava junto comigo, o mergulho de hoje vai ser dedicado ao Alexandre e ao Jarbas Santos, lá de Rio Grande do Norte, um abraço galera, tamo junto, e pra finalizar, quem não é inscrito no canal de pesca mais estourado aí do estado do Ceará e de todo o estado, de todo o Brasil aí, meu irmão tá no mundo todo, ó, pra você ter uma ideia, os maiores telespectadores, quase não sai do meu canal é de outro país, né, Uruguai, Argentina, Estados Unidos, Japão, China, Canadá o canal tá estourado, mas também tá estourado também no Brasil, tamo junto